Fala galera, aqui é o Shine, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou gravando esse react que é ao vivo na Twitch, então meus queridos viewers aqui no chat estão falando groselha enquanto está acontecendo react, mas enfim, o Enigma lançou o novo rap dele, caso música, enfim, se chama como vocês quiserem, beleza? Do Rissoka, um dos melhores personagens de Hunter x Hunter, né? Pra quem não conhece, eu gosto bastante. Muitas pessoas aí, infelizmente, não conseguem discernir você gostar de um personagem que é um grande filho da puta, que por algum motivo você concorda com as ações dele, enfim, vocês são burros, beleza? Quem considera isso assim é burro. Então acontece, eu curto bastante o Rissoka, ela é um dos melhores vilões de Hunter x Hunter e acontece que finalmente eu estou torcendo pra caralho que esse aqui seja uma música da hora do personagem, porque até onde eu sei, nenhuma vez rolou eu gostar de alguma música do personagem. Infelizmente, as outras pessoas do cenário que eu vi fazendo, eu não curti, achei ou de mediano pra ruim, ou ruim pra cacete, tá ligado? Acontece. Mas eu estou animado aqui, o Enigma sempre fez sons incríveis de Hunter x Hunter, né? Praticamente gostei de todos deles, né? Apesar de alguns ainda serem meio medianos, né, Kurapika? Mas enfim, vamos ver como ficou aqui. Mas antes de iniciar o react, né? Ou se você tá vendo aí no Void depois, enfim. Deixa o like, se inscreve aí no canal, comente aí o que vocês acharam. Enfim, tamo junto, pessoal. Obrigado pelo apoio de sempre. E não se esqueça também da promessa. 2 mil inscritos aqui no YouTube, vamos ler a porra do mangá do Toca Rebensas inteiro. Eu prometi essa merda e vai rolar mesmo. Então se inscreve aí se você quer ver isso acontecendo, beleza? E tudo isso, pessoal. Bora pro react. Uma última coisa antes de iniciar aqui. Eu espero de coração, de coração mesmo, que não tenha referência à música meme de produtor de conteúdo que eu não curta, né? Mas apesar de que ele não faz música pra mim. Acontece, né? Como uma pessoa que gosta pra caramba do conteúdo dele, seria uma pena se ele estragasse a música com referência à coisa ruim. Acontece. Mas enfim, vamos torcer pra não ter merda de circo dos horrores, né? Mágico Assassino Rissoca, Hunter x Hunter do Enigma. 3, 2, 1. Vou. Em 3 segundos eu já fiquei triste, já. Com certeza vai ter. Infelizmente. Hype, chat. Vamo que vamo. Exatamente. Ele tá usando o Vagadum Chop, né? Muito da hora. A famosa Vandigan. Hype, moleque. Foda demais, moleque. Hype, ó. Começou a loucura. Mas eu sei o que me controla é a fruto sem evolução. É esse filho da puta. É isso aí. E aí? Pode mesmo? É isso aí. Eita, porra. O rebrão. É uma boa Que bom que o Nacique do Gouros É uma referência aqui? Eu não peguei, será? Eu não peguei, será? O que ele acha com a história do que ele acha? É muito bom O que ele acha com o Nacique do Gouros E o praça Meu Deus do céu É isso aí A referência da música Bucuroro Olha o spoiler, chat Não pode É isso O meu fraco coração Matei Pra eu estar De volta Só existe uma razão Esse meu name Guiar pra fazer essa missão Ver a trupe em agonia O sangue agonizará Com corpichão na Morrerão Brau Achei esse refrão bem padrão Achei esse refrão bem padrão Achei esse refrão bem padrão Essa é a parte mais fraca da música O meu fraco O meu destino É meio mídia Achei esse refrão Achei esse refrão bem padrão Achei esse refrão bem padrão Eu já sou o chico em Hewsoca O meu destino É muito grande Puta que pariu Ai que merda Caralho, hein, chat Teve essa merda no fim mesmo Puta que pariu Vamos lá, né O que eu posso falar aqui ao final disso daqui Eu tenho sentimentos conflitantes Em relação à música Eu curti boa parte de como ficou o som Acho que adaptou muito bem a história do Rissoka Acho que foi a primeira vez também Não que eu me lembre de todas elas Mas se alguém citou o mangá que o Togashi fez Não sei se foi o Togashi que fez Mas o mangá que o Rissoka tem, que é canônico Falando sobre o passado dele Do início ali, antes de começar a se tornar O personagem que ele é hoje em dia em Hunter x Hunter A história de origem dele famosa Que é um mangá bem legal, não é muito grande Então eu recomendo que vocês vejam também Cara Contou ali, contou a trajetória dele Ignorando ali os feitos que acontecem Pós arco de Jork Shin Acontece, a música ia ficar grande demais se você colocasse Grid Island e depois o arco Da eleição Ele apareceu também pra ajudar o Ilumi a ir atrás Do Killua Enfim, adaptou muito bem Curti a forma como ele foi psicótico E bastante suspeito ali Como o Rissoka é em relação ao Gon As pessoas fazem o Rissoka Como se ele fosse um vilão Até meio que nobre, tá ligado? Ele não é Longe de ser Ele é um grande filho da puta Se você tá fazendo uma música de um grande filho da puta E você quer soar como ele Interpretá-lo na parada Você tem que soar Exatamente como o Enigma fez E a edição funcionou muito bem Cara Foi perturbador Exatamente como o personagem precisa ser Isso daqui é um ponto forte da música E eu tava gostando pra caralho dela Até eu chegar no final De jogar um balde de água fria Pra mim é uma música média por conta do final O final é um lixo Desculpa falar a verdade aqui Porque eu odeio o trabalho do cidadão Que foi referenciado aqui Não sou obrigado a gostar não Desculpa Então Pra as pessoas que gostam Fazer o que? Cada um tem direito de estar errado Beleza? Acontece Agora Eu não curto muito Referenciar isso daí Pra mim é uma coisa que enfraquece a música Sei que muita gente vai gostar dessa parte Vai achar incrível ele citar isso daí Mas É um negócio de fora da música que traz Pra uma obra que tava se propondo A contar a história do mangá Eu acho que é desnecessário Inclusive atrapalha Minha opinião pessoal Acontece né Mas enfim pessoal Se você gostou Deixa um like aí Se você não curtiu Não deslique Acontece Isso é direito E comente aí o que vocês acharam Seja mantendo aí A paz E a tranquilidade E o respeito Sempre nos comentários Se você é fã Do Dito Cujo lá Paciência Desculpa Eu não sou Eu realmente detesto E Não se esqueça novamente Da promessa dos dois mil inscritos né Vai rolar A leitura do mangá Do Toca Revendos na live Beleza? Quer ver? Corre na roxinha Que logo logo vai chegar lá Assim que bater Não tem limite de tempo tá Não tô prometendo aqui Que vai rolar em algum momento Show? É isso pessoal Muito obrigado pela atenção Por acompanhar esse react Tamo junto Obrigado Até o próximo pessoal Alô Alô Tchau Tchau Tchau